Você que está me assistindo neste exato momento, pare tudo o que você está fazendo e preste atenção, acabou de sair a nova demo de Amanda Aventureira. Pois é, eu confesso pra vocês que eu fui completamente pego de surpresa com essa notícia, até porque como vocês provavelmente já devem saber, a Amanda Aventureira ganhará uma nova versão oficial lançada lá na Steam, com uma repaginada completa aí, tendo em vista o grande sucesso que as primeiras versões deste game fez. E eu já devo avisar pra vocês que essa demo aqui já mostra um pouco do que teremos na versão final do jogo, até porque parece que as coisas estão bem diferentes desde a última vez que a gente conferiu essa bizarrice aqui, tá bom? Então antes de partirmos pra gameplay, eu já vou pedir encarecidamente pra vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos. E também não se esqueçam de deixarem o like aqui, porque isso ajuda muito na divulgação deste vídeo para mais pessoas, beleza? Dito isso, vamos partir aqui direto para essa nova demo de Amanda Aventureira. Muito que bem, senhoras e senhores, aqui estamos em... Aqui estamos então na tela de título do game, como vocês podem ver, tá com uma página completamente diferente da versão anterior aí que a gente jogou de Amanda Aventureira, tá? Já tá bem promissor, inclusive na própria página de download, né? Os criadores, eles já dão um pouco mais de contexto aí a respeito da história do game, que eu vou explicar logo menos pra vocês, tá bom? Então, vamos começar o game logo de cara. Meu Deus do céu! Ok! Isso definitivamente é um sótão já feito, senhoras e senhores. Olha que beleza, cara! Olha a diferença desse sótão aqui pra salas lá que a gente tinha nas outras versões de Amanda Aventureira, né? As salas super simples, com um sofazinho véio. Cara, dá pra ver que os malucos estão investindo muito mais nisso aqui, tá? Bom, como vocês podem ver, galera, temos várias caixas de mudança aqui. 3,45 da matina, meu nobre. Opa! Peraí, dá pra interagir com esse rádio? Tá, com certeza tem algum segredo aqui nesse relógio. Isso é um rádio, é um relógio? Não sei. A minha mãe tinha isso quando era criança no nosso quarto, mas enfim. Nossa senhora, eu ouvi um bagulho lá fora, achei que era no jogo, eu fiquei meio bugado. Bom, todas essas tralhas jogadas aqui basicamente pertenciam à tia da Riley, que é a protagonista do game, que é quem a gente tá controlando. No caso, a tia Kate, o nome dela, né? E basicamente ela faleceu e ela deixou de herança pra gente esse lugarzinho bem humilde, bem bacana. E aí a Riley, quando tá explorando, ela acha essas fitas bizarras aqui, que no caso é do programa da Amanda Aventureira. E aí ela começa a assistir e tem uma necessidade de continuar assistindo. Olha essa TV de tubo retrô, meu nobre. Dá pra plugar assim, ó. Tem um amarelo e branco, mano. Plug o Play 1, sucesso demais, cara. E tem uns brinquedos espalhados também, cara. Tem muita coisa nova, muita coisa diferente aqui. Mas enfim, eu vou... Dá pra tocar o pianinho? Dá pra tocar o pianinho, cara? Ó, toco demais, cara. Provavelmente, se você tocar uma música correta, eu imagino que deva abrir essa gavetinha aqui. Não sei, eu tô especulando. Eu fonte, meu rabo, tá? Bom, vamos colocar a fita então. Não no rabo, tá? Amanda Aventureira na cozinha é o nome dessa fita, tá? Não sei se vai ser só a primeira fita ou se vai ser uma parada diferente. Mas vamos descobrir agora. Oi, eu sou a Amanda. Oi, Amanda. Eu sou a Wooly. E aí, Wooly? Hoje, nós vamos fazer uma pia de pia de pia. Meu favorito é pia de pia de pia. Hoje, nós vamos fazer uma pia de pia de pia. Primeiro, nós precisamos cortar as maçãs. Hum, você sabe o que nós podemos usar para cortar as maçãs? Não sei, dá pra usar a geladeira pra cortar a maçã? Bom, ela perguntou o que a gente pode usar pra cortar as maçãs. Dá pra gente, sei lá, escrever Wooly? Só pra rir? Nós não podemos usar isso. O Wooly tá todo feliz. E agora dá pra ver que, tipo, não são cutscenes que ficam travadas, né? O próprio cenário fica animado quando você tá digitando. Então, tipo, é uma parada só dessa vez, né? Nas primeiras versões, era meio que uma animação à parte que eles colocavam no game, né? Enfim. Hum, vou escrever várias coisas aleatórias. Eu tô com medo daquela geladeira e daquele fogão animado, véio. Nós não podemos usar isso. Ah, e agora o jogo tá escrevendo faca. Meu Deus! Tira isso de perto de mim. Ah, eu não acho que nós devemos fazer isso por nós mesmos. É sempre bom ser bravo quando você está por nós mesmos. Olha, eu sou uma pirata! Ha, ha! Tá ensinando criança a brincar de pirata com faca? Ok, Willi. Vamos cortar a capa. Isso foi difícil. Nós temos quase tudo que precisamos para fazer nosso pão. Nós apenas precisamos de açúcar. Hum, você sabe onde nós guardamos açúcar? É na pantera, no refrigerador ou na cozinha? Bom, normalmente fica na pantry, né? Como ela falou que fica, no caso, no armazenzinho, né? Ah, eu tenho que clicar no bagulho, peraí. Hum... Bom, isso aqui é farinha, né? Sei lá, na pia? Não, tenta de novo. Na pia de novo. Isso aqui é duas coisas diferentes? Não quer me ajudar? Ah, definitivamente não, minha consagrada. Desculpa. Ah, ok, obrigado. Você facilitou pra mim. Você é muito fofa. Você é muito fofa mesmo. Tá, cadê o bagulho? Ah, é ali em cima. Aquilo é um armário. Eu achei que era uma cortina, velho. Zé, lá. Fofa. Canela. Ai, que delicioso. Ok, é hora de fazer um pão. Primeiro, prequeça o oven para 425... Eu não acho que nós deveríamos usar o oven por nós mesmos. Sim, de fato. Nós deveríamos sempre pedir um pai para ajudar. Confia no Wooly, não nela. Nós estamos em nosso próprio, Wooly. Primeiro, prequeça o oven para 425... Joga essa mina lá dentro, velho. Então, coloque as apelhas em um pão. Agora, coloque no oven e bague por 40 minutos. Confia, vai dar certo. O pão está pronto. Eu não posso esperar para comer. Qual é o seu tipo de pão favorito? Torta de amanda. Hum, isso parece delícia. Wooly, vamos ter um pão. Corre, mano. Corre, velho. Ela falou que ela é dele. Cara, jogou a fita e dane-se, mano. Calma, eu estou com medo de olhar, velho. O quê? What? Apareceu um forninho, velho. Cuidado para não cair, mano. Tá, então eu imagino que a gente tem que fazer uma... Uma torta de maçã? Bota essa merda aí, então. Bota essa bosta. Ah... Ah, talvez seja com essas coisas que a gente vai interagir depois, mano. Pode crer, velho. Tá, é 450? É 425. Acho que era 425, né? Por 50 minutos? Eu posso rever a fita, né? 40 minutos? Eu não lembro quanto que era. Não sei, vamos ver se vai dar certo. Qual é? Ficou pronta uma fitinha, cara. Oh, essa torta é das boas, velho. Essa aqui dá vontade de comer, velho. Forte. Que isso, cara? Esse jogo tá muito bom, velho. Mal começou o bagulho, eu já amo. Eu sou a Amanda. E eu sou o Lula. Você está em um pedaço. Ele está morto. Isso não parece ser... Tá meio... Tá meio bugado. Ai, meu Deus! What the hell? Vocês viram essa merda? Ai, ai, ai. Ah, ela tá batendo na TV. Eu achei que alguém tinha batido. Não, peraí. Tem alguém batendo lá fora. Ai. Ai! Meu Deus! Caralho! Mano! Rapaz! Ok, eu confesso que eu tinha minhas dúvidas. Dá pra você retroceder ou ejetar, no caso, né? Você retroceder pra... Talvez explorar mais o jogo. Eu tô em choque, irmão. Ok, então, galera. Essa foi a nova demo de Amanda Aventureira. E definitivamente, cara, se você queria conteúdo novo, tá aí pra vocês, tá ligado? Muita coisa nova, uma repaginada linda demais. O jogo ficou muito mais bizarro, realista, creepy pra caramba. Cara, eu achei sensacional, tá? Dá pra ver aí que o jogo vai brincar bastante com essa quebra de realidade com as fitas e tudo mais. Mas essa é só a demo. Logo menos a gente vai ter o jogo completo pela Steam. Não sei se eu perdi algum segredo ou outro. Se eu perdi, comenta aí embaixo. Qualquer coisa eu posso fazer um outro vídeo. Mas de início, queria trazer pra vocês essas primeiras impressões aí com essa nova versão bem mais bizarra de Amanda Aventureira, tá? Espero que vocês tenham curtido, galera. Se vocês gostaram, deixem um like novamente aqui embaixo. Se inscrevam no canal para fortalecerem o nosso trabalho. E a gente se vê na próxima, tá, gente? Um beijo. Valeu, tamo junto. É nóis. E tchau.